olá amigos estou aqui pra mais esse vídeo vamos falar aqui do compreendo aqui desse gloss ball i drop a gente vai ganhar aproximadamente 9 dólar que é pra 20 mil participantes como tá aqui e mais tarde aí você tem que completar o que tá ele deve dar por e mail pra você se completar o que é só ficar de olho também né os canais que vocês vão ver aqui vocês vão se juntar o grupo tá dos dois telegram deles vai seguir e retwittar e o facebook também vai preencher aqui o seu e-mail seu nome do telegram twitter com arroba o nome do facebook como está aqui e sua carteira mais toalha confirma os termos né faz o captcha envia depois que enviar tu pode ficar o e mail e vai aparecer pra você aqui o teu link tá vou deixar o link desse também que é o dojo gold tá onde você vai completar as tarefas eles vão pedir para clicar aqui embaixo você vai se juntar o telegram e dois e juntar os três né que tem esse aqui também seguir no twitter retwittar e marcar cinco amigos e o facebook tá segue retwittar também aí vão te pedir aqui o o e vai colocar o do facebook e vão te pedir aqui a carteira match wallet Aí tu fez isso, é só clicar aqui embaixo no balanço que vai aparecer aqui ó, seu balanço, aqui, aqui é o tanto que tu vai ganhar pra referência e seu link. Agradeço a todos, peço a todos pra se inscrever no canal, fui.